Olha o guri, escuta, tenho mais talento Pra ser mulher aranha, você não está vendo Olá, garotos, bom dia, o que está acontecendo? Mas que gatinho é esse que eu estou vendo? Aranha, é um prazer em te encontrar E que bom que aqui você está Eita menina, fogada do nada, pra ele você se atira Olha o guri, você é muito oferecida Ah, 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 você quer tretar Gente, vou parar, vamos se acalmar Miranha, ela quis me provocar Foi você que pra ele foi se atirar Ai, você está doido, vou cair fora, loucas Tá vendo, sua mocorunga, agora o boy foi embora A culpa é sua, amiga falseana Foi assim, eu só nem sabia que é garota Nossa, estambulgais é muito maneiro Nossa, estou conseguindo vencer aqui, eu sou o melhor Eu varri essa casa, tem nem a hora Já está tudo sujo de novo É só eu que faço esses treinos nessa casa Eu quero ver no dia que eu sumir O chiqueiro que essa casa não vai... Nossa, logo agora o que eu estava ganhando Vai sobrar pra mim Essas vazias, meu senhor Faz cinco minutos que eu lavei Ninguém me ajuda nessa casa Ninguém, nenhuma alma viva pra me ajudar a lavar essas vazias Ah, peraí, eu tive uma ideia Peraí, que eu lembrei que eu tenho fim Ok Oi mãe, o que foi? Creito se apressa, anda em costo Se eu falar mais uma vez, vai tomar um coro Ô mãe, cruz credo Ave Maria Tô passando mal, olha só minha carinha Creito se não fala não E adivinha Não vai lavar vazia Até você melhorar Opa, deu bom pra mim Que sorte Tá vendo isso aqui? É boldo Quero ver se não vai melhorar Nenhum estantinho Então venha aqui Meu bebê Já que tu não está bom Fiz um remédio pra você Ingestão com chá de boldo Vou aplicar em você Mãe, espera aí Melhorei, olha só para mim Pra tu ver Até estrelinha eu dou Ainda bem que me curei Então anda, lava a louça Não vou falar outra vez Não teve como fugir não Ai, eu odeio a louça Eu odeio a lavavazilha Ô creito Tá te contando algum tipo de reclamação em vida da cozinha Não mãe, falei nada não Creito se apressa Andar em costo Se eu falar mais uma vez vai tomar um coro Ô mãe, cruz credo Ave Maria Tô passando mal Tô passando mal Olha só minha carinha Creito se não fala não E adivinha Não vai lavar vazia Até você melhorar Opa, deu bom pra mim Opa, deu bom pra mim Que sorte Então vem aqui Meu bebê Já que tu não está bom Fiz um remédio pra você Ingestão com chá de boldo Vou aplicar em você Mãe, espera aí Melhorei Olha só para mim Pra tu ver Até estrelinha Eu dou ainda Bem que me curei Então anda Lava a louça Não vou falar outra vez Não teve como fugir não Nossa, a dor de sling chene Passa o controle aí Ô, que isso, sling chene Agora é minha perda Olha lá, tio Minha mãe não tá aqui Meme aí Vai fazer o quê? É meu programa de luta Roubar açaí Opa, opa, opa Não bota no meu açaí, não Que isso, zé Dá pros dois aí, ó É meu Tudo é meu nessa casa Minha mãe não tá aqui mesmo Vai fazer o quê? Ô, se quer saber de um negócio Eu vou gravar meus vídeos pro YouTube Vou ser bem famoso Nunca mais eu tenho que olhar pro Amarim Então, galera Voltei de novo E a receita de hoje é um bolo Bota primeiro Essa farinha E dois ovos Depois dá uma mexidinha O leite de vaca Para uma massa virar E um chocolatinho Para um gostinho O bolo tá aqui Só comer Vou esperar um pouquinho Tá quente Vou deixar na geladeira Depois mostro a vocês Quem curtiu essa receita Deixa o like Eu quero ver Deixou um bolo ali Vou comer mais esse bolo aqui Tá quente É melhor eu comer Logo antes que o creme Ouvir Acho que exagerei Sentir minha barriga doer Eu vou pro vaso Meu irmão Cara, eu tenho um sonho De ser um grande youtuber Opa Espera aí Eu acho que eu vou me tornar um Ai, eu tô tão emocionada Meu primeiro vídeo Será que tá bom? Ah, acho que tá Pronto Agora já dá pra começar Fala, galera Beleza Sejam bem-vindos Ao primeiro vídeo Do canal do Grevinho E hoje pra começar O nosso canal De um jeitinho diferente Eu vou fazer um quadro Chamado Cozinhando com o Grevinho Eu mesmo aqui Grevinho em carne e osso Isso aí, Grevinho Olha lá Eu sou aqui, Zé Me virou garoto Youtube, Zé O Zenon pode me atrapalhar O Zenon Te atrapalha em nada, Zé Deixa eu dar um tchau Pra galera Você é meu irmão, gente Ele é muito chato Enfim Hoje eu vou ensinar vocês A fazer um bolo Bora, galera Pro vídeo novo E a receita de hoje Vai ser bolo Pega esse treco E põe farinha E também uma colher de margarina Irmãozinho, para Que me coira pagar Dá uma licencinha Para eu continuar Falta algo aqui Sei o que é O ovo não tá aqui Vou lá ver Nossa, mas que vídeo Bobo, mano Tu é um Zé, mané Romarinho É melhor daqui Você meter o pé Já tá tudo aqui Só mexer Vou pôr o forno ali Pra aquecer Agora é só esperar Nossa massa crescer Ficou lindo Nosso bolo É só esperar Para comer Eu vou comer Esse bolão Ai, com esse ovo no trabalho Não gosto muito de chocolate Também sou alérgica Vou dar para o creito É que gosta Mas vou ter que esconder Porque creito já viu, né E chocolate só pode comer na Pásco Então vou esconder Porque esse menino meu Nem parece que é meu Ah, já sei Eu vou esconder bem aqui, ó Eita Ai, pequeno Do jeito que o creito é Aqui é o menino baixinho De 1,30 Não vai nem perceber Achou ali Tomar meu banho, né Ok Os baqueira tá matando Ai, tem nada Para comer aqui não, ai Pô, uma fome Nada aqui também Ai, meu Deus Me dá um sinal O que eu devo fazer Para comer Não tem nada Para comer nessa casa A mãe não foi comprar Mais nada A compra do mês Já acabou Ai, caraca, ai Um ovo de Pásco Que isso Nem é Páscoa Será que foi O coelhinho da Páscoa Provavelmente Olha esse ovo Mas que delícia Nem é Páscoa O coelho já deixou aqui em cima Não sei se pego Na escondida Vou pegar ele Só dar uma mordida Creiton se prepara Porque se a mãe pegar Vou levar uma surra E ela vai endoidar Creiton 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 quer isso aí Com você Mãe não tem nada aqui O que é Creiton fala Logo anda E não fica de migué Eu já vi que escondeu Algo bem atrás E você Mãe é que o coelhinho Me trouxe Esse ovo aqui Esse ovo aqui Bem hoje Escondi Esse ovo hoje Não era pra você ver Eu ganhei no meu trabalho E ia dar para você Agora Creiton Eu vou guardar Esse ovo aqui Porque eu sou alérgica Eu não posso comer Até Páscoa Menino Você vai ficar Até Páscoa Sem comer Esse ovo aqui E se você Ousar tocar Você vai Poxa mãe Você deixa eu ver Na amostra Aqui pra todo mundo Vê Pra eu ver E ficar com vontade De só comer na Páscoa Quando tá nem chegando Mãe Ah não Mãe Ah não Mãe Por favor De comer Você vai Que de agora Creiton Porque se não Eu tô aqui descalço Mas eu vou pegar Meu chinelo E lá Pra você Menino Ih mãe De parei Tô de boa E não Nem precisava não Fazer É hoje É hoje Que vai ter Nossa pelada E eu vou Detonar Meu irmão Aqui ó É fazedor De gols Que marra é essa Está estiloso Mas estilo Não te faz Ganhar o jogo Sabe que o pai Jogando brilha Fecha as pernas Que hoje Vai ter canetinha Mas que palhaçada Você nem sabe Driblar Prometeu Canetinha Mas um chapéu Vai levar Esse chinelo Aqui É a trave Então bora aí Quero ver Mano espera um minuto Acho que escutei um bebê Tá de lera Isso é desculpa Porque começou a tremer Então chega aí Pra tu ver Acho que está ali Oh bebê Mano bora Leva ele Nosso mal Ele vai ser Demorou Então creitinho Nessa estou com você E aí Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma